E aí pessoal, belezinha? Slipper aqui falando para vocês e bem-vindos a mais um vídeo de ARK no canal. Quando sempre que eu inicio meus vídeos e estou pegando esse rumo aqui, vocês já devem estar acostumados, quem acompanha o canal já deve estar acostumado com o que vai acontecer, né? Isso mesmo, se você falou aí que a gente está indo lá enfrentar um dos boss sozinho, você acertou. Como vocês viram então no último vídeo que eu postei aí, no sábado de tarde, dia 29, eu perdi para o macaco fácil 38 rex, né? Numa vez só, numa vez não, em duas vezes que eu fui nele. A primeira vez que eu perdi 20, eu não fui lá para brincar não, eu tinha ido realmente para matar ele. Só que por um erro de estratégia, e é dessa maneira que a gente aprende, né? Errando e pagando a consequência, né? Por um erro de estratégia, então, eu acabei sendo morto por uma pedrada, e quando você vai sozinho no boss, se você é morto, mesmo que os teus rex tenham vida, os teus dinos tenham vida, você acaba morrendo junto com eles. Não tem, então, maneira de recuperar loot, não tem maneira de pegar a sela, nem o seu loot, nem o loot do seu dino. Então, quando a gente vai sozinho, tem que tomar muito, muito cuidado, para não acabar acontecendo o que aconteceu. A segunda vez, sim, que eu fui lá, fui de Zoas, levei 18 rex que eu tinha lá, que já era de geração antiga, eu não precisava mais deles, né? Precisava era descartar eles, só para considerar as gerações novas, né? Então, a segunda vez, eles foram sem selas, sem nada, e eu fiquei montado no lobo vendo o que ia acontecer. Então, foi rapidinho, agora, então, esse vídeo é o vídeo da vingança, não sei se vai dar. Mas, eu estou indo nos dois vídeos primeiros, que faz tempinho já que eu fui lá visitar, eu quase matei ele. Tanto no de Zoas, que eu perdi 18 rex, quanto no que eu fui para matar mesmo, faltava bem pouquinho para matar ele. E faltava bem pouco, eu levei a pedrada e morri, perdi tudo. Aqui, eu estou levando também, são 16 rex. Eles estão, todos eles, com sela, mas sela primitiva. Esses aqui, não são meus rex mais top. São os rex que eu usei para juntar os stats de vida e de dano das matrizes que eu tinha. Eu tinha rex que tinha, era bom de vida, tinha bastante ponto em vida. E tinha rex que tinha bastante ponto em dano. Pode ver, o nome desse aqui é vida, daí deve ter algum aqui no meio que é dano. Aqui, ó, dano. Então, eles estão upados, mas eles não são os bons meus, que eu estou criando ainda, que eu estou numa geração lá, que eu consegui juntar os stats. Então, por isso que eu estou levando eles com sela primitiva, porque se eu perder todos eles, eu não tenho problema. Também estou indo aqui, equipado com setzinho de fur, mas é o primitivo também, ó, nada de proteção. Porque chegando lá, eu vou ficar montado num deles e vou deixar 15 batendo. Também estou levando apenas 15 tiros de bazuca, minha espadinha, coisa que se eu perder não tem problema nenhum. Então, eu vou ajeitar os rex aqui no portal. E assim que eu tiver tudo pronto, eu volto pra gente sumonar o boss. Enquanto eu estou ajeitando eles aqui, eu só lembrei de voltar agora, porque eu queria falar uma coisa pra vocês. Que nós estamos indo agora, eu vou ir no macaco fácil, mas pra testar, né, esses rex aqui. Porque se for fácil de matar, como foi no começo, eu só morri por causa de uma borrada minha, né, de ter morrido pra pedra. Se for fácil de matar ele, eu vou testar também com esses rex aqui no médio. Trago o vídeo pra vocês também. E o que eu estou querendo fazer mesmo, eu estou preparando os rex com os melhores status, pra gente ir nos mais difíceis, né. Na aranha, que tem bastante vida. No dragão, a gente tem a tática aquela com o pessoal, né, que vai com a pump. Então, não tem muito o que envolver, Dino. Mas, vamos fechar a nossa saga do macaco no fácil, no médio e no difícil. E daí, depois a gente começa uma na aranha. Aranha fácil, já tem até esse vídeo no canal, né. Mas a gente precisa ir na médio. Na difícil, provavelmente, não tem como fazer sozinho. Porque se você não prender ela, de uma forma que ela não dê dano nos animais da gente, ela acaba matando, né. Porque ela é muito roubada. Então, vou terminar de ajeitar os rex aqui, só pra deixar vocês ligados no que eu estou planejando fazer pros próximos vídeos no canal, tá. Quando eu terminar e estiver sumonando, eu já volto. Bom, pessoal. De volta aqui, então. Chegou a hora. Os rex ajeitados no portal aqui, já. Estou com o meu tapejar aqui, dando uma panorâmica. Pra ver se todos, e conferir se todos eles estão com selas, né. Todo mundo selado. Todo mundo dentro do círculo ali. Então, só acionar. E ver o que que vai acontecer. Deixa eu ver uma coisa aqui. Primeiro, vamos ver se eles estão todos no passivo. Vamos deixar no neutro. E... Que seja o que Deus quiser, né. Tributos. Macacoize. Vamos lá. Boa sorte para nós. Que agora eu não estou... Embora que se eu perca os rex, não vai ser grande perda, né. Em meu loot. Mas eu não... Não estou afim que isso aconteça. Estou indo lá pra... Matar esse puto desse macaco. Que comeu... O fácil, né. O macaco fácil comeu 38 rex. Uns dias atrás aqui do Slipper. Então, estou indo lá pra matar esse... Esse viadão. Como sempre, a gente sai tudo... Amontoado. Amontoado. Pronto, saí. Bom... Temos um certo tempinho aqui. Deixa eu tirar esse escudo. E vamos trazendo os bichanos. Vamos pegar um aqui pra nós. Pode ser você mesmo. Que ficou preso, né. Vamos mandando eles indo pra lá. Não, não, não lá pra baixo. Será que eles sobem agora? Espero que sim, né. Senão, nós estamos lascados. É, mais ou menos, lascados. Um, dois, três, quatro. Eu acho que está tudo aí. Acho que não ficou ninguém lá embaixo. Vamos ver. Acho que não. Bom, vamos aqui, então. Chamando eles. Um Jota. Bem por cantinho aqui. Não, tem que cuidar o macaco aqui que eu não posso levar a pedrada dele, né. Vamos lá. Com vocês agora. Esse aqui ficou preso aqui. Me segue. Vem pra cá. Já estão tomando pau lá. Por que que eu não tô conseguindo subir nele? Vamos, porcaria. Bom, vai ficar preso aí. Vamos ver se os outros dão conta. Os outros vão dar conta. Deixa eu correr lá em cima. Pra não acontecer o que aconteceu da última vez comigo. Fica aqui. Já estão matando. Já estão matando. Beleza. Vamos ver quanto é que está de vida. Ele veio com 320 mil de vida. Acho que vai ser tranquilo, pelo jeito. Nosso papel aqui é só observar. Olha, só 3k de dano cada... Cada paulada dele já vai morrer. Sai pra lá. O que que deu lag ali? Tá, voltaram a atacar. Um Hex morreu. Não tem problema. Ele tá quase indo. 10k de vida. 7k. Só esperar depois eles matarem esses gigantopitecos aí. Aí. Show de bola. Agora, o que que eu faço? Eu equipo meu escudo. Será que eles pegaram o elemento? Acho que pegaram. Porque o corpo dele sumiu. Eu vou descer lá pra ver. Não ficou bolsinha. Ficou bolsinha. Ah, é do meu Hex. Recuperei a cela. Beleza. Perdi um Hex, então. Vamos esperar. Voltar pra lá. E torcer pra que... Bom, se bem que são 10 elementos só, né? Não vale praticamente nada. Quero dar uma olhadinha também com quanto de vida ficou cada um dos nossos Hex. Saiam. Saiam. Beleza. Vamos trazer eles pra cá. Estão me seguindo, né? Que bagunça. Cara, 3K na paulada que ele arranca na pedrada é... É muita coisa, né? Vamos ver esse aqui, por exemplo. Ó, 4 mil. Quase morreu também. Bom. Tirar o escudo. Tinha equipado o escudo por causa do... Dos macaquinhos, né? Esse aqui ficou com 7 mil de vida. Vou pôr 2 levels. Foi esse aqui que deu... Acredito que tenha sido. Não, mas o elemento não tá nele. 28K de vida. Tá bom. Ficou com quanto? Ficou com 5. Ha! Foi tenso. Tem mais um ali. Vou fazer esses aqui. Me seguir pra tirar eles aqui que estão presos. Venho pra cá. Bom, pessoal. Vou ajeitar eles aqui e já volto. Vou ver se eu acho os elementos, tá? Eu já volto pra finalizar o vídeo. Aqui, pessoal. Achei, ó. Aqui tá os 20 elementos, então. Foi esse Rex aqui que deu o last hit. Pôr 11 levels. Deixar ele com 30 mil de vida. E o resto em melee. Beleza. Foi pro nível 322. Deve ser o mais alto que eu tenho. Eu tava procurando o elemento ali e vi que tinha Rex que ficou com 1 mil de vida, pessoal. Então, eu tô achando que eles sozinhos e principalmente sem uma cela melhorada, não vão poder encarar o macaco no médio, né? E pra mim mandar esses aqui com uma cela melhorada, eu tenho bastante medo, porque é uma cela bastante cara de fazer. São 740 metais em gote e mais quase 3 mil de couro, se eu não me engano. É bastante coisa. Couro e fibra, né? Então, eu tenho medo de mandar eles lá com uma cela melhorada. Mas, de repente, eu faço. Eu acho que eu devo ter umas 10. Seria craftar mais umas 6, 8, 6 celas. Só que se der ruim, é complicado de perder tudo isso de recurso, né? Mas, vamos ver. Então, hoje, sucesso, então, na vingança contra o macaco fácil. Que detonou nossos 38 Rex, né? Hoje, conseguimos a nossa vingança. E, no próximo vídeo, então, eu vou tentar ir no médio com as células melhoradas. Se você é inscrito no canal, não esqueça de deixar seu like no vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva pra receber as notificações de vídeos novos. Um abraço do Slipper. Até a próxima e fui!